Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e olha só, a Tether supostamente está paralisando o resgate de USDT o que é uma coisa muito séria, isso porque a gente vê que o Tether é a stablecoin mais usada no mundo e o que é uma stablecoin? Stablecoin é uma moeda feita para ser estável e ela é baseada tecnicamente em dólar, é um Tether em teoria para valer um dólar e com isso a gente vê a comunidade meio assustada com a situação, porque se a gente está falando de criptomoedas a gente fala normalmente de descentralização, ou seja, não tem um órgão central, não tem um governo não tem nada que decida como as criptomoedas vão funcionar o próprio Bitcoin efetivamente, para que algo mude no Bitcoin, alguém tem que propor a ideia e tem que haver o chamado consenso, que é todo mundo, ou pelo menos mais de 50% daqueles que fazem parte, que tem o Bitcoin Core baixado na sua máquina, enfim, utilizam o Bitcoin aceitarem aquela suposta implementação e o Tether, no caso, ele está trabalhando de uma forma anti-decentralizada uma forma centralizada, é isso que realmente ocorre só que a grande questão em torno disso, é que de fato o Tether, ele é centralizado embora ele faça parte do nicho das criptomoedas, ele não é uma criptomoeda então, em casos que uma corretora é hackeada, ou alguém de grande relevância é hackeado principalmente em grandes quantias, o pessoal da Tether tem sim a autonomia para barrar, para bloquear os ativos e fazer o que eles quiserem e olha só, o emissor da stablecoin, Tether, teria alterado seus termos de serviço TOS em Singapur um e-mail compartilhado pelo CEO do protocolo financeiro descentralizado CakeDeFi, 25 de setembro apresenta supostas mudanças nos termos de serviço da empresa proibindo certos clientes de resgatar Tether o co-fundador e CEO da Cake, Julian Rosp compartilhou um e-mail enviado pela Tether no qual a empresa afirmava que não poderia oferecer o resgate de USDT por dólares devido a mudanças em seus termos de serviço ok, não poderei dizer se o resgate de USDT por USD é realmente possível devido ao fato de estar em Singapura devido a uma mudança recente na TOS da Tether de um dia para o outro interessante em uma postagem no X o Rosp declarou que não tinha certeza se o Cake poderia resgatar o USDT por dólares por estar baseado em Singapura então isso daqui é uma espécie de bloqueio regional que eles estão realizando e isso de fato não deveria ser novidade para ninguém eu entendo que existem muitas vantagens em utilizar Tether existem muitas vantagens em você utilizar essa stablecoin ou qualquer stablecoin nós conseguimos nos dolarizar muito fácil embora investir em Bitcoin ou comprar Bitcoin é uma maneira de se dolarizar isso porque o Bitcoin é cotado em dólar mas ao mesmo tempo você vai acabar sofrendo com as oscilações claro que você pode ganhar ou perder mas efetivamente tem grandes oscilações e quando você vai para a stablecoin existem oscilações mas elas são ínfimas comparadas com as oscilações do próprio Bitcoin então é aquela coisa né a pessoa que estiver utilizando o Tether saiba que ela está correndo um sério risco saiba que ela está em um sistema centralizado e Tether não é descentralizado nem aqui nem na China não é, não é ativa Deus lua! Obrigado.